O prefeito de Paralpé, Baroldo Costa, anunciou o reajuste de 14,95% ao vencimento básico dos profissionais do magistério, equiparando os salários ao piso nacional. O prefeito disse que demorou a fazer o anúncio devido aos estudos e cálculos que precisaram ser feitos, principalmente de impacto sobre a folha da administração. Olha, estudamos bastante sobre isso, esperando finalizar o primeiro mês para saber se realmente o recurso do Fundeb iria ouvir. E na sexta-feira, junto com o nosso setor contábil, definimos pelo reajuste. Algumas cidades ainda não vão conseguir fazer isso. É um mérito do município de Paralpé, é lógico, é um direito da classe também, mas a gente sabe que tem que ser o pé no chão. Não adianta eu querer fazer uma coisa que a gente não conseguiria cumprir. E acho que valorizando o servidor, valorizando os professores, quem tem a ganhar é a rede municipal de ensino de Paralpeba, nossos alunos aí, e graças a Deus vamos conseguir cumprir cada dia mais nossos objetivos. O pagamento em Paralpeba será retroativo a 1º de janeiro. E a Prefeitura de Cordesburgo também comunicou aos profissionais do magistério, que após análise pelos órgãos internos sobre a concessão do reajuste, chegou-se à conclusão sobre a viabilidade de efetivar o aumento de 14,95% aos professores, também atendendo a determinação do Ministério da Educação.